Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, estou aqui no PTR e temos novidades pra vocês. Acabou de lançar uma atualização, provavelmente vai vir buffs e nerfs que eles estavam testando, e especialmente veio coisas novas que a gente não esperava, como por exemplo um novo modo de jogo, e também esse novo mapa aqui na França. Então estamos aqui em Chateau-Guillard, eu não sei falar francês, mas estamos aí no novo mapa da Widowmaker, então eu entrei aqui com ela pra mostrar pra vocês todos os detalhes do mapa. Então vamos começar aqui, temos aqui uma biblioteca, bastante livros, temos aqui um computadorzinho, então vamos lá continuar vendo aqui o mapa. Eu vou entrar nessa área externa, olha só que bonito essa área francesa, ficou muito legal esse castelo, velho. Esse aqui é um mapa do novo modo de jogo, que é o Deathmatch, que é tipo matar todo mundo e é matança, cara. Eu não sei se vai ser um Team Deathmatch ou só Deathmatch, a gente vai testar depois o novo modo de jogo e vai trazer uma gameplay pra vocês. Aqui estamos então na área externa do mapa, a gente também tem aqui uma plataforma de pulo, que a gente pode passar para o outro lado do mapa, muito, mas muito legal. Vamos então para as outras partes aqui. Chegamos aqui numa sala que parece ser uma sala de estar, uma sala de jantar. Temos uma lareira, não dá pra entrar na lareira, não dá pra entrar, infelizmente. Temos aqui mais área externa, vamos aqui, área externa também. Tem bastante área externa nesse mapa, gostei. Ah, temos uma plataforma de pulo aqui também, para você conseguir subir nesta parte aqui. Temos uma estátua bem legal aqui na frente. Tem uma parte subterrânea no mapa também. Vamos dar uma olhada. Tem várias entradas pra cá, você pode tanto entrar pra cá e subir aqui, você vai sair na sala de jantar, se não me engano, é exatamente. E aqui nós temos o que parece ser uma adega, cheio de barris, de vinhos e etc. Aqui a gente também consegue subir por essa parte aqui, se a gente quiser subir com a Widowmaker, ou também a gente pode dar a volta e subir pela parte externa aqui, ou a gente sobe por aqui e volta pra sala principal, aqui pro corredor principal. A gente também pode subir com a Widow aqui, que vai dar ao saguão principal, a parte central do mapa, que tem entrada para todos os lados. Você consegue vir pra cá, pra cá, pra cá. Temos aqui também quadros, aqui a subida. Mano, o mapa é bem enxuto, bem pequenininho, porém, ele tem várias entradas, tem várias rotas pra você flanquear, porque vai ser uma matança do caramba, né? Então, eles fizeram um mapa pequeno, porém, que você consiga se movimentar bem em várias rotas, e pegar os inimigos pelas costas e etc. Mano, eu gostei, cara, achei bem bonito o mapa. Antes de finalizar o vídeo, eu quero pegar a Pharah e tentar mostrar pra vocês o lado de fora. Eu quero mostrar de cima o mapa, eu acho que vai ser bem, mas bem legal mostrar pra vocês. Espera aí, vamos só dar mais uma olhada aqui, se eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que não, são várias entradas, bem simples mesmo, mas ficou muito bonito mesmo o mapa. Vamos pegar a Pharah aqui. Bom, galera, voltei aqui, estou mostrando agora com o espectador o mapa na parte de fora. Olha que bonito esse novo mapa aqui na França, o que parece ser alguma coisa da Widowmaker. E aqui, então, temos um novo mapa magnífico, lindíssimo. E é isso aí, velho. Eu vou trazer uma gameplay pra vocês no novo modo de jogo, tá? Do Deathmatch. Assim que der pra gravar, eu gravo pra vocês. E esse vídeo aqui provavelmente vai sair antes do Deathmatch. Nossa, muito, mas muito legal. Não dá pra ir um pouco muito longe, porque o mapa tá me limitando. Então, eu queria mostrar mais de longe, porém, eu não vou conseguir. Eu vou até tirar um print aqui, cara, pra thumbnail. Muito lindo o mapa, cara, muito lindo. Bom, galera, então eu vejo vocês no próximo vídeo, ok? Que eu vou trazer as novas atualizações, as novas mudanças. Então, a gente se vê daqui a pouco nos próximos vídeos. Deixa aquele gostei se você curte a central. E também, se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Bom, galera, tô indo nessa, então. Valeu, falou, fui!